Eu vou bater uma Ea pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma Ea pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser cantar eu caso Vamos brincar de amar só com teu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser cantar eu caso Vamos brincar de amar só com teu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser cantar eu caso Vamos brincar de amar só com teu e você E aí É E chata vendo o beat É o BG É o BG E o bate, 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 bate e dão estrada Pra beber coisas e vielas E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Eu sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela Ela é da zona fina, loirinha de olho azul E o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguim, moro num barra aqui Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma E.A. pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma E.A. pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só com teu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só com teu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar só com teu e você E aí E aí E aí Tchau, tchau